Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Letícia do blog Romance de Prasteleira e no vídeo de hoje eu vou abrir a minha wishlist pra vocês. Bom gente, antes de mais nada, já deixa o seu like. Se você não gostar, você desliga o vídeo, mas já deixa aí pra você não acabar esquecendo, tá bom? E de se inscrever, porque aí você não vai perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo aqui no canal. E de me seguir lá no Instagram, que é o Romance de Prasteleira e por lá você vai ficar por dentro de tudo que eu posso, toda a minha vida, minha rotina diariamente pra vocês acompanharem todas as minhas leituras mais de pertinho, tá bom? E por lá eu tô compartilhando várias coisas legais com vocês. Bom gente, pra quem não sabe, wishlist é uma lista de livros que você pretende ler em algum determinado período. Você coloca ali todos os livros ou séries que você tem vontade de ler e você deixa lá. Quando você tiver tempo, quando você tiver dinheiro pra comprar, você lê esses livros. É mais uma forma de você organizar as leituras, de você se organizar pra você não acabar esquecendo de nenhum livro que você tava interessado em ler. Eu tenho uma wishlist, na verdade a minha wishlist eu deixo na Amazon. Lá na Amazon tem como você colocar a sua lista de desejos. Então você gostou de um livro, você vai e coloca. E é bom que você vai estar, você consegue olhar ali diariamente pra você ver se o livro tá em promoção, quanto que ele tá, se ele aumentou, se ele abaixou. Então é mais fácil de você controlar essa listinha. Bom gente, a minha lista é imensa. É muito, muito grande e a cada dia ela aumenta mais. Mas fazer o que, né? Não tem jeito. O meu dinheiro não consegue acompanhar as minhas, a minha wishlist. Mas enfim, faz parte, né? Aos poucos a gente vai adquirindo, a gente vai lendo esses livros. Bom, vim compartilhar aqui com vocês algumas séries que eu quero finalizar esse ano. Algumas que eu quero começar, que eu quero ler esse ano até o fim do ano, gente. Ainda tem chão ainda. A listinha aqui que eu separei, gente, tá enorme. Mas então, eu coloquei só apenas os livros que eu quero muito, muito, muito finalizar e muito, muito, muito ler. Então bora pro vídeo, gente. Chega de enrolação e bora pro vídeo. Bom, pra começar, eu vou falar as séries que eu já comecei a ler, mas no momento eu ainda não finalizei, tá? No momento são três séries. Tem um de fantasia, um de romano de época e um de romano contemporâneo. A série de fantasia, que eu acho que vocês já sabem qual que é, é a série A Cotar, que é Cor de Espinhos e Rosas. O livro, eu li apenas o livro 1 e o livro 2. O livro 1 é Cor de Espinhos e Rosas. O livro 2 é Cor de Nevo e Fúria. O livro 3, o livro 3 e meio, que é o livro de contos. E o livro 4, eu ainda não li. O livro 3 é Cor de Geasas e Ruínas. O livro 3 e meio é Cor de Gelo e Estrelas. E o livro 4 é Cor de Chamas para Tiago, da autora Sarah J. Maes. Gente, eu sou apaixonada por esses livros, por essa série. Eu quero muito finalizar, porque eu amei demais o livro 1 e o livro 2. E o livro 2, nem se fala, né? É outro nível de livro. É muito bom. Eu amei demais. Tô doida pra poder continuar essa saga. E assim, gente, eu estou a cada dia mais me apaixonando por ler fantasia. Eu já coloquei vários livros de fantasia na minha wish list. Outra série que eu quero finalizar também esse ano é a série Para Nova York com Amor. Eu li apenas os 3 livros e essa série é composta por 6 livros. O primeiro livro é Amor em Manhattan. O segundo livro é Por do Sol no Central Park. O livro 3 é Milagre na Quinta Avenida. Eu sou apaixonada por esse livro, gente. O livro 4 é Simplesmente Nova York. O livro 5 é Férias nos Hamptons. E o livro 6 é Manhattan sobre o Luar. Essa série é uma série de romance contemporâneo e ela vai se passar ali em Nova York. Gente, eu sou apaixonada. Eu amei demais essa série. É uma série bem clichêzinha, gente. É série pra te tirar de uma ressaca literária. É um livro assim, que é uma série que finaliza os livros com o pedido de casamento, com o final feliz. E assim, é muito legal. É uma série tipo estilo Friends. Então a gente vai ter todo esse clima de amigas tentando ganhar a vida em Nova York. Então assim, eu estou super ansiosa pra finalizar essa série. Próxima série que eu quero finalizar esse ano é uma série de romance de época, que é a série Segredos da Charlotte Street. Eu li apenas o livro 1. Na verdade, essa série é uma trilogia, gente. O livro 1 é o Duque que eu conquistei, que eu adorei. O livro 2 é o Conde que eu arruinei. E o livro 3 é o Lorde que eu abandonei. Eu amei demais, gente. É uma série que vai tratar sobre assuntos assim, bem diferentes, bem assim, picantes. Mas assim, eu achei muito legal. Gosto de romances de épocas que saem da normalidade, que saem do padrão, né? Daquele livro que é só os salões de baile, que é só a Londres, só a alta sociedade. Então assim, eu acho muito legal esses livros que saem um pouco aí da zona de conforto. Que traz temas, que abordam temas mais diferentes. Então assim, eu sou super ansiosa pra ler. Já tá na minha multilite pra finalizar logo. Bom, gente. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as séries que eu quero começar e finalizar esse ano. Será que eu consigo? Tem bastante série aqui, hein, gente? Meu Deus do céu. Vamos lá. Vou separar aqui por cada gênero, começando com Fantasia, que tá sendo assim o meu queridinho do momento. Quero muito ler a série Cidade da Lua Crescente, que é da autora Sarah Jiménez, a mesma autora da série Akotar. Essa série é composta por apenas dois livros no momento. Que é Casa de Terra e Sangue e Casa de Céu e Sopro. É cada calhamaço, gente. É um livro dessa grossura, quase mil páginas. Mas eu quero muito ler, gente, porque essa autora é maravilhosa. Assim, eu sou apaixonada pelas escritas dela e eu quero ler mais. Quero ler também a série Trono de Vida dela, mas eu acho que esse ano não vai dar, porque é uma série composta por oito livros. Então é uma série bem grande, bem extensa, bem densa também. Então acho que esse ano eu vou deixar pro ano que vem pra eu ler com mais calma, ler aí um livro por mês. Mas esse ano eu vou ficar com apenas Cidade da Lua Crescente, que já tá de bom tamanho. Quero ler também a série de Fantasia de Sangue e Cinza. Gente, o tanto que o povo fala nessa internet dessa série, eles já lançaram o livro 3 já recentemente. Então assim, eu já tô perdendo tempo, eu preciso correr. O primeiro livro é de sangue e cinza, é uma capa maravilhosa. O livro 2 é Um Reino de Carne e Fogo. E o livro 3 é A Coroa de Ossos Dourados. Gente, é uma série de fantasia também, e eu assim, estou super ansiosa pra ler. Eu já estou vendo que eu vou gostar. O pessoal fala que quem gosta de Sarah J. Maas vai gostar desses livros. Então assim, estou super ansiosa pra ler. São livrinhos assim, bem grandinhos também. Então alguns falhanassos. Mas enfim, né gente, será que vai dar tempo? Será que eu vou conseguir conciliar todos esses livros? Vamos ver, né? Mais uma série que eu quero finalizar esse ano e começar a ler é a Trilogia dos Príncipes. É uma série de romance de época que é composta por O Príncipe Corvo, O Príncipe Leopardo e O Príncipe Serpente. Gente, as capas desses livros, dessa série, são maravilhosas. Eu achei lindas, lindas, lindas. Estou apaixonada. Quero muito ler. Se vocês já leram aí, comentem aí nos comentários. É mais pelo box, que eu achei muito legal. Eu tenho apenas um box aqui em casa. Então assim, eu quero muito esse box. Eu achei muito legal. São três livros e até que o preço não é muito caro não, gente. É bem baratinho. Eu achei bem assim, bem razoável. Tá 60 reais o box na Amazon. Então assim, eu gostei. Então estou super ansiosa pra ler. Ai gente, eu falo assim, mas olha só. Quando tem promoção na Amazon, eu não faço ideia de qual livro comprar. Porque são tantos livros que eu quero ler, que chega na hora, eu falo assim, gente, pronto. E agora? Dá não, se eu não sei qual livro que eu vou comprar. Porque é assim, né gente? Eu sou muito indecisa. Pensa numa pessoa indecisa, sou eu. Mais uma série de romance de época que eu quero muito ler esse ano. Na verdade, é uma série composta por quatro livros. É a série Querida Conselheira Amorosa, da autora Laura Ligurk. Gente, eu já ouvi falar muito bem nessa série. O pessoal fala que essa série é bem engraçada, é bem divertida. Que os livros, assim, são bem leves de ler. E também que vão tratar sobre outros assuntos. Vão ter mulheres bem independentes. O pessoal fala que essa série é muito engraçada, que é bem divertida. Que a gente vai ter personagens, mocinhas, assim, bem fortes e independentes. Então assim, eu já adorei, já estou doida pra ler essa série. Essa série é composta por o livro 1. A Verdade Sobre Amores e Duques. O livro 2, O Desafio do Amor Verdadeiro. O livro 3, Um Amor de Vigarista. E o livro 4, A Mentira Sobre Amores e Herdeiras. Então eu estou doida pra ler essa série, gente. Já está, assim, na minha wishlist pra poder ler todos esses livros. Mais uma série, por último, essa série de romance de época também, que eu quero muito ler. É a da série Liga da Lealdade. É uma série mais recente, que no momento apenas só tem dois livros. Mas assim, achei muito legal, gente. Eu li a sinopse, então assim, eu já me interessei demais. A gente vai ter vários contextos históricos bem legais, bem diferentes. Então vamos sair um pouquinho de Londres. Então por isso que eu adorei, gente. Eu gosto, como eu já falei, eu gosto muito de livros de romances históricos que tenham pelo menos uma pitada de coisas que sim, de acontecimentos verídicos, sabe? Então assim, eu acho muito legal. E essa série tem bastante contexto histórico. O livro 1 é Uma União Extraordinária. E o livro 2 é Uma Esperança Dividida. Então assim, gente, eu estou super ansiosa pra ler. E pra fechar, a série que eu quero começar e finalizar esse ano é a série Hopeless, da autora Colin Hoover. É uma autora que está sendo muito querida. Já li dois livros dela e eu estou adorando. Quero ler a cada dia mais os livros dela. Acho a escrita dela muito boa, gente. De ler. É muito leve, muito fluida. Uns temas muito bons pra serem abordados. Temas necessários. Então assim, eu achei bem legal esse livro. É uma série, na verdade é uma trilogia. E o primeiro livro é Um Caso Perdido. O livro 2, Sem Esperança. E o livro 3, Cinderela em Busca da Perfeição. Então assim, eu estou super ansiosa pra ler. É um kit que vem com três livros também. Então assim, vamos lá, né gente? Colin Hoover, eu estou amando. Quero conhecer essa autora ainda mais. Quero conhecer, quero ler todos os livros dessa autora, gente. Estou apaixonada. Bom, gente, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Tem outros livros, tem muito mais livros ainda que eu não mostrei aqui pra vocês. Senão o vídeo vai ficar muito grande, né gente? Então ninguém vai aguentar ficar aqui me assistindo. Separei essas séries só pra se contrair, pra mostrar pra vocês quais livros que eu tenho muito interesse em ler. Se você já leu algum deles, me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Se compensa ler, se vai a pena investir. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam, curtam o vídeo. E não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!